Boa tarde, então. Primeiro, gostaria de agradecer ao Luiz pela oportunidade de organizar conjuntamente esse evento. Em segundo, agradecer ao professor Jônadas pela presença. A sugestão desse tema veio do professor Jônadas, para essa mesa redonda, em razão dos interesses comuns meu e dele nesse tema. Eu até lembrei que eu fiz um trabalho em aula para ele sobre isso, que eu achei melhor eu não usar aqui na frente dele. O professor Jônadas é professor na Universidade Federal do Rio Grande do Sul, atual chefe do departamento na filosofia. Graduação, mestrado, doutorado na URGS, doutorado de sanduíche e supervisão do professor Stephen Muhal, em Oxford. Dois pós-docs, um na URGS e outro na Universidade de Chicago, com o James Conan. Provavelmente é um dos melhores e também entre os raros intérpretes de Stanley Cavell, entre nós aqui em solo tupiniquim. Nós vamos funcionar do seguinte modo, enquanto vocês assistem um filme do Otelo, que vai estar sendo passado na tela, nós vamos falar sobre a peça. O professor Jonas vai fazer uma introdução sobre a obra do Cavell, o modo como o Cavell interpreta essa relação entre ceticismo e tragédia, fazer algumas observações sobre a leitura do Cavell dessa peça Otelo, e eu vou depois pegar carona nesse mesmo caminho, e depois a gente tem uma sessão de perguntas. O professor Jonas pediu também que o primeiro minuto do filme onde o Orson Welles faz o papel do Otelo seja não só visto como ouvido por você, segundo ele tem uma parte da trilha que ajuda a criar o mood necessário para vocês entenderem o que ele tem a dizer, então eu vou deixar o filme passando, e o Diego vai cortar o áudio, então logo termine, acho que um minuto, mais ou menos. É, eu acho. É, eu acho. Então passemos ao professor Jonas, por favor. Bom, começar agradecendo ao convite, aos organizadores, e particularmente, no caso, quem me convidou foi o Eduardo, pela oportunidade de, pela primeira vez, poder pensar de maneira mais sistemática sobre esse tema da relação entre filosofia e literatura na obra do Cavell, do Stanley Cavell. Então, Cavell é um filósofo norte-americano, ainda vivo, com uma extensa obra, e que pensou muito seriamente sobre a relação entre as artes, em geral, e a filosofia. Então, ele tem escritos tratando da relação entre, não só literatura, mas música, pintura, teatro e cinema, pelo menos, e filosofia. Para aqueles de vocês que tiverem o handout que eu passei, o Eduardo distribuiu, ficou no site, tem algumas passagens que eu vou citar, eu vou usar. O primeiro item do handout é uma lista de obras do Cavell, são só algumas, eu só selecionei algumas, que tratam dessa relação das artes com a filosofia. E, até o momento, o meu principal interesse nessa relação tem sido com o cinema. Tenho trabalhado bastante a relação entre cinema e filosofia, e vai ser, de fato, a primeira vez que eu vou publicamente tratar desse tema, exceto, de fato, num curso que o Eduardo mencionou, em que ele participou a um curso no Programa de Pós-Graduação, em que a gente tratou um pouquinho do hotel. Então, normalmente, quando nós, filósofos, apelamos à arte, nós o fazemos no sentido de buscar contribuições que eu vou chamar de unilaterais e assimétricas. A gente costuma partir de certos problemas ou teorias que já conhecemos de antemão, e buscamos na arte ilustrações, corroboração, talvez detalhamento, aprofundamento. Raramente o que se busca é, propriamente, instrução filosófica, ou seja, uma contribuição genuína e substancial para alguma questão de interesse filosófico. Cavell faz parte de uma minoria que identifica uma relação recíproca de iluminação mútua entre a arte e a filosofia. No caso específico do seu envolvimento com a literatura e, mais especificamente, com a tragédia shakespeariana, essa identificação leva Cavell a buscar em suas leituras uma iluminação da natureza do ceticismo, particularmente nas versões que essa posição assume a partir da modernidade. Isso, para quem tiver o handout, tem uma citação que eu faço no item 1.2. Eu não vou ler a maioria dessas citações, eu só gostaria que vocês, depois, tiverem tempo, interesse, possam dar uma olhada. Mas, no final, a parte que eu grifei, o Cavell disse que as peças, isso está na introdução da coletânea de ensaios deles sobre a obra do Shakespeare. E, falando sobre as peças que ele vai analisar nessa coletânea, ele disse que elas constituem interpretações do ceticismo ao mesmo tempo em que se deixam interpretar por ele. Então, o que eu gostaria de fazer nesse cológio vai ser tentar esclarecer essa relação de iluminação mútua, tomando como caso exemplar, para os nossos propósitos, a relação entre a peça Otelo e o conjunto de problemas que nós costumamos agrupar em filosofia sob a categoria, o nome de ceticismo sobre outras mentes. Então, eu vou tomar essa relação como exemplar de uma relação mais geral entre arte e filosofia. Tentar mostrar em que sentido a arte pode não apenas ilustrar, mas iluminar filosoficamente um problema. Para tanto, eu preciso, pelo menos, esboçar, inicialmente, um pano de fundo, retratando a maneira como o Cavell entende a relação entre o ceticismo e a filosofia. E a maneira como eu vou fazer isso é chamando a atenção para a estrutura da obra-prima do Cavell, que eu citei nessa lista que eu passei para vocês, coloquei em negrito, a propósito, essa obra, The Claim of Reason, e os ensaios sobre Shakespeare, que vão ser as principais obras que eu vou usar hoje aqui. E o título, o subtítulo do Claim of Reason deixa claro essa estrutura, o subtítulo é Wittgenstein, Skepticism, Morality and Tragedy. Então, Wittgenstein, Ceticismo, Moralidade e Tragédia. Cada um desses termos corresponde a uma parte do livro. Então, o que eu vou tentar fazer aqui é dizer qual é a relação entre esses temas, entre essas palavras, esses conceitos. Isso não é uma tarefa exatamente fácil para quem já tentou analisar a obra do Cavell, o Claim of Reason, em particular, mas farei o possível. Então, passando para a minha segunda sessão, Wittgenstein, Critérios e Ceticismo. Tomando como ponto de partida principal as investigações filosóficas de Wittgenstein, a primeira parte de Claim of Reason explora a noção de critérios. Então, esse vai ser um termo importante nessa primeira parte. O que são critérios? São, resumidamente, as regras que governam o uso dos nossos conceitos. Essa é uma noção que lhe herda do Wittgenstein. Então, ele investiga a noção de critérios e a imbricação dessa noção com as nossas práticas e com a nossa forma de vida. Wittgenstein famosamente argumenta que os problemas filosóficos nascem de confusões conceituais, lógicas, ou, para usar uma terminologia mais comum nessa obra madura, confusões gramaticais. A função do filósofo seria dissolver essas confusões e, para tanto, ele precisaria agrupar lembretes, lembretes gramaticais, cuja função é justamente nos recordar dos critérios que governam o uso dos nossos conceitos. Um caso central para a nossa análise é o da atribuição de predicados psicológicos a outras pessoas. Tomemos como exemplo o caso da atribuição de dor, que é um exemplo recorrente nas investigações. Em vários momentos, Wittgenstein nos lembra que somos levados à confusão filosófica quando imaginamos a dor como uma espécie peculiar de objeto ou estado, análogo a objetos materiais, mas contido em um meio peculiar, a mente ou a alma, o qual parece inacessível da perspectiva da terceira pessoa, criando, assim, uma lacuna metafísica ou epistemológica que, em última instância, pode levar ao ceticismo sobre a existência de outras mentes. Desfazer esse tipo de confusão depende de reagrupar lembretes gramaticais que esclareçam quais são os critérios efetivos para atribuição de dor. Um procedimento que Wittgenstein resume na conhecida máxima, segundo a qual, eu cito das investigações, um processo interno necessita de critérios externos. Está na seção 580 das investigações do Wittgenstein. Tais critérios, no caso específico da dor, envolvem, basicamente, o nosso comportamento, tipos de comportamento. Então, por exemplo, movimentos corporais, contorções às nossas faces, gemidos, etc. O efeito cumulativo desses lembretes gramaticais seria minar uma certa imagem filosófica deturpada da relação entre o interno e o externo, entre mente e corpo, tomados como essas duas dimensões, do interno e do externo. Isso é bastante... Na interpretação do Wittgenstein, se vocês pegarem, sei lá, um verbete de enciclopédia sobre a filosofia da mente do Wittgenstein, provavelmente esse resumo que eu acabei de fazer vai estar aí, essa ideia de... dissolver certas confusões filosóficas que levam ao ceticismo através de lembretes gramaticais que nos lembram dos critérios sobre o uso dos nossos predicados psicológicos. Então, isso é, digamos, consenso na literatura. A contribuição original do Cavell, na interpretação dessa ideia, foi questionar uma inferência adicional feita pela maioria dos intérpretes de Wittgenstein, que tomam esse tipo de resultado do efeito cumulativo de lembretes gramaticais como fundamento para uma refutação gramatical do ceticismo sobre outras mentes. Então, isso é uma questão de exegese, tem uma nota, eu cito vários autores que defendem essa posição, mas eu tenho convicção de que essa é a posição majoritária, digamos assim, de que o Wittgenstein teria oferecido uma refutação do ceticismo sobre outras mentes com suas observações gramaticais. A razão pela qual Cavell questiona essa inferência, uma vez explicitada, parece bastante simples. Mesmo que sejamos cientes dos critérios usuais para atribuição de dor, por exemplo, e possamos verificar que eles estão satisfeitos em um contexto concreto, onde vemos uma pessoa gemendo e se contorcendo, digamos, isso de modo algum seria suficiente para nos fornecer certeza de que essa pessoa está realmente com dor. Isso porque é sempre possível que ela esteja fingindo, ensaiando para uma peça e assim por diante. A atestação dessa inescapável falibilidade na aplicação de nossos critérios pode levar a uma reação cética ainda mais radical, que Cavell identifica como um desapontamento em relação à nossa linguagem. Uma atestação de que nossas palavras e as regras que governam o seu uso não são elas mesmas suficientes para garantir o contato com os fenômenos dos quais falamos. Na falta dessa garantia, tudo o que parece restar, nos termos de uma passagem que está no item 2.1 do handout, eu só cito a parte que eu grifei, tudo o que resta na falta dessa garantia é a minha convicção, a minha sensação de que eu faço sentido. O ponto que Cavell está enfatizando nesse contexto é que não há garantias a priori de que nossa sensação de que fazemos sentido será vindicada. E essa pode ser uma atestação aterradora, terrifying, é o termo que ele usa no final de uma passagem também bastante conhecida que está no item 2.2 do handout. Acho que vai passar um handout. Mas, como eu disse, isso é mais para depois vocês talvez poderem dar uma olhada nessas passagens. Então, retomando contra a ortodoxia, pelo menos na leitura de Wittgenstein, em que Cavell conclui que o apelo Wittgensteiniano a critérios gramaticais não apenas não refuta completamente o ceticismo, mas indica que há uma verdade por trás dessa posição. Esse tema da verdade do ceticismo é fundamental na obra do Cavell. isso aparece na passagem 2.3 do handout, eu também só vou enfatizar a parte que eu deixei em negrito. O que seria essa verdade do ceticismo? Que nossa relação com o mundo como um todo, ou com os outros em geral, não é de conhecimento, se conhecimento é interpretado como posse de certeza. Então, esse é um tema complexo, mas muito fundamental na obra do Cavell, e que poderia ser explorado para aqueles de vocês que talvez tenham mais contato com a filosofia do Heidegger, como um análogo da ideia heideggeriana de que o ser no mundo é um tipo de relação mais fundamental nosso do que uma relação cognitiva. Então, isso é o que o Cavell está chamando de o que há de verdadeiro no ceticismo, o que o ceticismo traz de atestação para alguém que entende a força dessa posição. Esse ponto geral pode ser ilustrado retornando ao diagnóstico cavelliano da origem do nosso desapontamento no caso da atribuição de dores a outras pessoas. Está na passagem 2.4, essa eu gostaria de ler. Cavell diz o seguinte, em um estado de espírito filosófico, queríamos que a contração facial nos levasse até a dor do outro ela mesma, mas ela parece parar no seu corpo. Então, esse é um estado de espírito filosófico. No momento em que nós estamos pensando sobre essas questões, isso pode parecer uma atestação verdadeira sobre a nossa condição. Tudo o que a minha linguagem me permite é ir até o corpo do outro. Eu não consigo ultrapassar e chegar até a dor propriamente dita. Então, continua a passagem. O sentimento é, a contração facial em si mesma é uma coisa, mas a dor ela mesma é outra. Uma não pode ser a outra. Mas o que aconteceu com a dor que estava íncita no que chamamos de contração facial? Ora, em um estado de espírito filosófico como esse, poder-se ia muito bem querer perguntar o que, se não o comportamento ele mesmo, poderia garantir o meu acesso à dor do outro? Essa parece uma pergunta sensata. Não apenas com sentido, mas sensata no sentido de que, bom, gostaríamos de ter uma resposta para isso. Qual é o nosso fundamento para atribuir dores a outros? Para ter certeza de que outros têm dores, por exemplo? Ou uma mente? O que Cavell tenta mostrar é que, ao contrário dessa sugestão que eu acabei de fazer, a própria formulação de perguntas como essa já está concedendo ao cético uma certa imagem da relação entre nossas palavras e o mundo que precisa ser revista. Particularmente, precisamos nos recordar das demandas que a dor de outra pessoa impõe sobre nós, confrontando-nos com a responsabilidade de reconhecer e responder a essa demanda ou evitá-la. O diagnóstico de Cavell é que essa imagem cética das condições para estabelecer um contato com o outro ou com o mundo, minha ênfase aqui vai ser no contato com o outro, na qual tudo se passa como se alguma barreira externa precisasse ser transposta, essa imagem cética funciona como uma história de fachada. Esse é um termo também que o Eduardo me ajudou a buscar uma tradução, a cover story, que é essa ideia de quando eu invento uma história ficcional para esconder algo real sobre a minha identidade, por exemplo. Então, o ponto, eu vou voltar a esse ponto, mas a ideia é que a imagem cética na qual o corpo do outro funciona como uma barreira até a sua dor é uma espécie de fachada que encobre o nosso desapontamento com a finitude, com a nossa separação e, consequentemente, o nosso desejo de fugir das reais demandas de um relacionamento com outras pessoas, as quais incluem a necessidade de uma abertura ou exposição, a qual nos torna tão vulneráveis à interpretação do outro quanto o outro é da nossa. Esse resultado será fundamental na leitura de Otelo oferecida por Cavell. Adiantando um paralelo que exploraremos em seguida, Cavell verá o ciúme de Otelo e sua busca por uma prova ocular da fidelidade de Desdêmona, justamente como histórias de fachada epistemológicas que encobrem seu desejo por invulnerabilidade, por uma fuga das demandas de exposição mútua colocadas por esse relacionamento. Esses são temas que vão ser explorados com mais detalhe na parte final do Clema Frizen, a qual eu vou passar agora na minha sessão 3, cujo título é Ceticismo sobre Outras Mentes e Otelo. A parte final de Clema Frizen sedimenta o diagnóstico que esboceia acima mostrando que a fantasia cética em que o corpo do outro seria uma espécie de obstáculo encobrindo ou ocultando algo é um reflexo dessa tentativa de fugir da responsabilidade de interpretar o outro, aceitando, assim, as demandas de um relacionamento entre seres finitos, em particular, essa demanda de uma exposição, de me tornar vulnerável. De acordo com essa fantasia cética, o que nos falta, essa é a maneira tradicional de apresentar o Ceticismo sobre Outras Mentes, o que nos falta é um acesso perceptual direto ao que está dentro do outro, em sua alma ou em sua mente. Contudo, segundo Cavell, eu cito a passagem 3.1, o que bloqueia a minha visão do outro não é o corpo do outro, mas a minha incapacidade ou falta de vontade de interpretar ou julgar ele acuradamente, de traçar as conexões corretas. A sugestão é, eu sofro de uma espécie de cegueira, mas eu evito essa questão projetando a escuridão sobre o outro. Então, o que eu quero enfatizar aqui é que, ao contrário de leituras que tentam mostrar que há algo de, talvez, contraditório no Ceticismo, o Cavell está chamando a atenção para o fato de que, numa situação concreta, pode ser verdade, pode descrever corretamente a minha situação, dizendo que eu estou, em algum sentido, incapacitado de ver a dor do outro. Estou cego nesse sentido. Isso pode ser uma descrição correta de uma relação concreta entre dois seres humanos. A diferença é que o Cavell está invertendo, digamos assim, a ordem da responsabilidade, nos lembrando de que a tendência epistemológica é atribuir isso ao outro, ao mundo, a uma limitação epistêmica ou metafísica, e o Cavell quer inverter isso e nos chamar a atenção para a nossa responsabilidade, para a minha responsabilidade nessa relação. Então, projetar a minha escuridão sobre o outro é justamente uma expressão do desejo por uma relação pela qual não sou individualmente responsável, o que, por sua vez, encobre o descontentamento com a finitude e com a ansiedade que dela decorre. Dessa forma, uma falha de reconhecimento é reinterpretada como sendo uma falha de conhecimento. Uma dificuldade existencial é tomada como um problema metafísico ou epistemológico. A relevância imediata do estudo da tragédia consiste justamente em nos tornar cientes dessa inversão, desse deslocamento. O termo que o Cavell usa é displacement, que tem conotações psicanalíticas aqui, freudianas, que eu gostaria de guardar. Então, deslocamento do problema, que consiste em uma reinterpretação epistemológica do problema do outro, e aí eu tenho um deslocamento, como eu disse, de um problema existencial para um problema epistemológico. e, se a tragédia serve para nos tornar cientes dessa inversão, como o Cavell vai defender, por sua vez, isso deveria possibilitar a nós, filósofos, que recoloquemos a questão existencial do reconhecimento em uma posição de destaque na investigação sobre a natureza do ceticismo. Isso aparece nas passagens 3.2 e 3.3. Eu só enfatizo também essa ideia de que, para o Cavell, seria um traço estrutural da tragédia shakespeariana, que o conjunto das tragédias shakespearianas funciona como uma história e um estudo das falhas no reconhecimento. De acordo com o Cavell, Shakespeare teria sido um dos primeiros pensadores, junto com Montaigne e Descartes, a responder ao colapso moderno de vários absolutos, particularmente epistêmicos, morais e políticos em sua obra literária. E aqui eu gostaria de citar uma passagem um pouco mais extensa, que está no item 3.4, que eu acho que vai ser também central depois na discussão com o Eduardo. Então, o Cavell diz o seguinte, minha intuição, aqui também ele, na introdução do livro de ensaio sobre Shakespeare, estudando qual é a... apresentando qual é a principal intuição para ler todas essas tragédias das quais ele vai falar. Minha intuição é que o advento do ceticismo, manifestado nas meditações de Descartes, já está em plena existência em Shakespeare. A questão colocada não é mais, ou não é apenas, como no caso do ceticismo precedente, como melhor se comportar em um mundo incerto. A questão sugerida é como viver em um mundo sem fundamentos. No pensamento de Descartes, supõe-se, o fundamento ainda existe, na confiança em Deus. Mas a própria clareza de Descartes sobre a necessidade da confiança em Deus ao estabelecer uma adequação ou colaboração aproximada entre nossos juízos cotidianos e o mundo, significa que, se a confiança em Deus for abalada, então, o fundamento do cotidiano é abalado. Essa dificuldade de viver em um mundo sem fundamentos está relacionada a um amplo conjunto de fatores históricos que levaram ao abandono de uma visão pré-moderna de uma ordem objetiva. Esse abandono, por sua vez, levou a tentativas de refundar o nosso conhecimento, valores e normas, o caso paradigmático sendo o projeto cartesiano, de buscar uma certeza indubitável para reconstruir o conhecimento humano. Então, por um lado, tentar refundar, ou, por outro, na falta de um novo fundamento, há o que eu vou chamar aqui de uma atitude conformista, em que nos contentamos com nossos frágeis arranjos humanos. Exemplos disso, talvez, e eu quero enfatizar o talvez aqui, porque essas afirmações históricas muito gerais são sempre problemáticas, mas, para fornecer, pelo menos, um contraste com o projeto cartesiano, poderíamos pensar na tradição empirista como indo nessa direção, de um retorno aos nossos frágeis acordos dos humanos, na falta de uma ordem objetiva. E também, de novo, agora, mais talvez ainda, talvez, de acordo com algumas leituras do idealismo transcendental do Kant, a gente possa pensar também na Revolução Copenicana do Kant como uma tentativa de, ao colocar o humano no centro, no lugar de um fundamento transcendente, fazer esse movimento. De qualquer maneira, a gente tem um desafio na modernidade, e a tese do Cavel é que não só filósofos, mas pensadores como Shakespeare, na literatura, tiveram que reagir a esse desafio. No tocante ao projeto cartesiano, levado a cabo nas meditações, a atestação inicial que se encontra em sua base é a observação de que, comumente, aceitamos falsas opiniões como verdadeiras. O que indicaria que a convicção subjetiva é um árbitro muito pouco confiável em assuntos cognitivos. Partindo dessa consideração, Descartes estabelece uma espécie de teste cético, com o qual pretende determinar se é possível obter algum conhecimento que seja certo e indubitável, e que possa servir como base para a reconstrução do edifício do conhecimento humano. Eu reconstruo, no item 3.5 do Randall, o que seriam os principais movimentos desse procedimento cartesiano. Descartes começa investigando um cenário onde um objeto genérico se apresenta aos sentidos de um sujeito S em condições epistêmicas normais. Vou explicar um pouco isso. Objeto genérico é uma terminologia que o Cavell usa, que o Stroud também usa para descrever o procedimento, e isso é importante. Por que um objeto genérico? É importante para que o ceticismo seja generalizável, como quer o Descartes, nessa altura do campeonato, que o objeto seja tomado como um exemplar de qualquer objeto externo, da materialidade como tal. Então, eu posso começar o meu argumento cético falando dessa garrafa, mas eu não estou interessado especificamente em saber se essa garrafa é feita de, sei lá, que material, se tem água aqui dentro ou uma outra coisa. Eu não estou interessado particularmente com essa garrafa, mas eu posso tomar ela como exemplar e, se eu conseguir colocar uma dúvida razoável de que eu tenho acesso a essa garrafa agora, aqui na minha frente, nas melhores condições possíveis de iluminação, etc., aí eu tenho um bom argumento cético. Então, isso não deve depender da especificidade do objeto. Isso vai ser importante. Então, num cenário com o qual Descartes começa as meditações, no qual um objeto genérico se apresenta a um sujeito em condições epistêmicas normais, cotidianamente pensaríamos que esse sujeito está legitimado em crer na existência daquele objeto. Então, isso é o que o Cavell chama de cenário de melhor caso. O Descartes começa investigando um cenário de melhor caso, não um de pior caso. Ele não quer investigar um cenário onde, por alguma razão, há uma dificuldade de perceber o objeto na minha frente. Ele está olhando para o cenário onde isso é, se é possível, é o cenário, é o melhor possível para que eu tenha conhecimento. Ora, se for possível apresentar uma dúvida razoável sobre o conhecimento em um desses cenários, segue-se que a validade do nosso conhecimento como um todo não possui uma base segura, ou pelo menos do conhecimento perceptual, por enquanto. E Descartes, como sabemos, oferece uma hipótese cética, na verdade, uma série de hipóteses, cada uma mais radical que a outra, até chegar à hipótese do gene maligno, que mostraria justamente isso. Seria uma dúvida razoável de que agora eu esteja, possa dizer com certeza, indubitável, que eu estou percebendo essa garrafa na minha frente. Então, o ceticismo generaliza, se eu puder fornecer um argumento com essa estrutura. Cavell reconstrói o cerne desse argumento na passagem que eu cito em 3.6. O que melhor caso venha a significar, aqui, pode ser expresso como uma premissa maior. Então, pense nisso como um argumento com premissa maior, premissa menor e conclusão. Premissa maior, se eu conheço alguma coisa, então conheço isso. Por exemplo, essa garrafa na minha frente. Se eu sei de algo, então eu sei que tem uma garrafa aqui. Mas, então, descobrimos que, como uma questão de fato eterno, não conhecemos isso. Digamos com a hipótese do gene maligno. Ou, enfim, matrix, ou seja lá qual for a hipótese. Como uma premissa menor, essa descoberta precipita o tipo adequado de devastação. Então, notem a rapidez com a qual eu passo de um exemplo cotidiano a uma dúvida cética radical, se o argumento funciona. Passando, finalmente, a peça. O que tudo isso tem a ver com Otelo? Assim como no caso de outras tragédias shakesperianas estudadas por Cavell, Otelo investigaria as consequências da perda de fundamentos absolutos da modernidade para os nossos relacionamentos humanos. Pode-se perceber essa relação com o ceticismo moderno atentando a vários paralelos com a argumentação cartesiana, que eu resumi acima, dentre os quais eu vou salientar quatro aqui, que depois o Eduardo também vai explorar um pouco mais. Haveria outros, mas eu acho que isso já é suficiente para mostrar esses paralelos. Isso está lá no handout também, na sequência, o resumo. Então, primeiro paralelo. E aqui eu vou, claro, pressupor que vocês têm algum conhecimento da peça, pelo menos geral, da peça Otelo. Se não tem, eu recomendo, talvez, se quiserem ver um filme, que vejam esse filme. Assim como o cético cartesiano, Otelo busca certeza, e um tipo peculiar de certeza. Ele busca uma prova ocular da fidelidade de Desdêmona. Algo que possa estabelecer sua inocência para além de qualquer dúvida possível. Mas é justamente esse desejo por certeza que move a peça inexoravelmente à sua conclusão trágica. Segundo paralelo, o ritmo da peça. E, aliás, eu falei para o Eduardo que nesse filme eu acho que isso é bastante marcado, o ritmo da peça. Assim como o ritmo do ceticismo cartesiano nas meditações, o que nós temos é, essa peça é marcada por uma aceleração ou precipitação. Otelo vai de um amor total e irrestrito à Desdêmona, expressa no início, à dúvida, expressa quando o Iago coloca evidências para ele duvidar da fidelidade, à certeza. Então, amor total e irrestrito, dúvida sobre a fidelidade e certeza da infidelidade de Desdêmona em pouquíssimo tempo. Para dar um exemplo, apenas no ato 3, cena 3, imediatamente após Iago mencionar ter visto o lenço de Desdêmona nas mãos de Cássio, Otelo, que alguns parágrafos antes, ou algumas, talvez, páginas antes, havia expresso dúvida, ele tinha dito, cito o Otelo, acho que ela é honesta e acho que não é, tem uma fala em que ele coloca, ele está em cima do muro, ele não sabe se ela é honesta, se o Iago é honesto, então ele está em dúvida. Alguns parágrafos adiante, ele diz que é uma prova ocular, Iago fala sobre o lenço nas mãos de Cássio e imediatamente o Otelo conclui, cito de novo, eu já estou vendo a verdade, olha aqui, Iago, todo o meu amor eu jogo pelos ares. Então, esse ritmo, isso é algo que chama a atenção, a rapidez com a qual a tela passa de um estado ao outro na peça. Isso se conecta com um terceiro ponto, que é o fato de que tudo parece estar dependendo apenas de algo análogo do que acima eu chamei de um cenário de melhor caso, de um objeto genérico. No caso do ceticismo cartesiano, a estrutura é mais ou menos essa, se for possível uma dúvida razoável acerca disso, então deve haver um problema geral sobre o conhecimento. No caso de Otelo, o raciocínio análogo seria o seguinte, se há qualquer possibilidade de colocar dúvida na total devoção de Desdêmona, então eu jogo todo o meu amor pelos ares. Assim, a rapidez da peça reflete a rapidez da dúvida cética, que progride vertiginosamente da crença, no caso da peça, na pureza absoluta de Desdêmona, a conclusão de que ela é, com perdão da palavra, mas é o que está na peça, uma lasciva vadia. E, finalmente, ao aniquilamento de sua existência. Esse aniquilamento, por sua vez, conecta-se com uma última característica do ceticismo, que eu gostaria de salientar, que é a rejeição ou fuga da exposição e o desapontamento com o nosso conhecimento. É devido ao desapontamento com os nossos critérios para atribuição de estados mentais que, naquelas citações que eu fiz acima, parecem nos levar apenas até o corpo do outro, sem permitir que acessemos diretamente esses estados, que o cético, não estando disposto a assumir sua responsabilidade, frente às demandas do outro, inventa uma história de fachada na qual o corpo do outro é visto como uma barreira, um mero objeto material ao lado de outros objetos materiais, que impossibilita o acesso ao interior ou à mente do outro. Portanto, do ponto de vista do que ele, o cético, pode saber com certeza, não há garantias de que haja algo para além desse objeto material. Uma alma, uma mente, um ser humano. Esse é um tema que aparece nas citações que eu faço em seguida, eu não vou lê-las agora, mas eu vou tentar resumir como esses, muito rapidamente, como esses elementos aparecem na peça e depois passar a palavra para o Eduardo complementar. Então, primeiro, é fundamental chamar a atenção para o fato de que, desde o início da peça, o outro, ou, no caso, a outra aqui, desdêmona, é identificada por Otelo como pura, virgem, pedra, alabastro, em outras palavras, como qualquer coisa que não um ser humano finito, dependente, imperfeito, etc. A própria alusão à virgindade de desdêmona, tanto nas falas de Otelo quanto de outras personagens ao longo da peça, expressa um certo ideal de pureza, inviolabilidade e natureza imaculada. De fato, Otelo afirma, em algum momento, que pensava que ela era, quando ele já está convencido pelas dúvidas colocadas pelo Iago, ele pensava que ela era virgem e pura, seu nome era tão puro quanto a fronte de Diana, a deusa que representa a virgindade, mas agora é tão negro quanto o dele próprio, Otelo. Nesse sentido, a consumação do casamento, que justamente não é apresentada no início da peça, e que temos razões para crer que foi interrompida em vários momentos ao longo da peça, a consumação do casamento seria uma violação e uma contaminação. Não apenas uma violação e contaminação do outro, mas do próprio Otelo. Ele estaria se contaminando, de alguma forma. Em segundo lugar, é porque Otelo decide levar a sério as alegações de Iago, que funciona aqui como a voz do ceticismo, que terá início à cascata de dúvidas que leva à tragédia final. Mas por que levar a sério essas alegações terríveis? A sugestão de Cavell é que, em certo sentido, num sentido existencial, seria ainda mais terrível para Otelo aceitar as alegações de Desdêmona sobre sua fidelidade. Então, eu vou repetir esse ponto. Eu vi algumas caras... É isso mesmo, muito estranho. O Cavell está sugerindo que, em certo sentido, é mais terrível para o Otelo aceitar as alegações de fidelidade da Desdêmona do que aceitar as alegações de infidelidade que o Iago faz. Que sentido pode ser esse? O que pode ter de terrível na infidelidade de Desdêmona? Em uma ou duas palavras, o que ele não quer reconhecer é a sua própria finitude, a sua própria dependência em relação a outros, em particular a esta outra, e vice-versa. De novo, o raciocínio parece ser se Desdêmona se entrega totalmente ao Otelo, se ela tem desejo, se ela o deseja, então ela é de carne e osso e finita. Mas se ela é de carne e osso e finita, separada e dependente dele, então ele também é de carne e osso e finito, separado e dependente dela. Assim, na cena final, em que Desdêmona é literalmente, ou quase literalmente, transformada em pedra, ela é transformada de todo modo em algo inanimado, essa cena seria, em um sentido hegeliano, eu sei que tem alguns hegelianos aqui, a verdade da cena inicial. A cena inicial na qual nós não vemos a consumação, a cena que, em certo sentido, não aparece na peça com a qual ela inicia, que é a consumação do casamento, talvez a não consumação do casamento, a tentativa de Otello de não se contaminar, de não reconhecer sua finitude, metaforicamente, é o que literalmente acontece no final da peça. Numa outra passagem, o Cavell diz que uma estátua ou uma pedra é algo cuja existência é fundamentalmente aberta à prova ocular. Um ser humano não é. Então, imaginar Desdêmona como pura, como mármore, como algo menos que um ser humano, é algo que Otello faz desde o início e que, no final da peça, ele literaliza essa ideia. Transformar Desdêmona em pedra é uma maneira de fugir da sua responsabilidade, do custo da exposição mútua, negando, portanto, que o sangue dele tenha se misturado com o dela, que ela tenha sido maculada e ele também. O preço disso, no entanto, é transformar a si mesmo em pedra, ou ter um coração de pedra, como o Otello coloca no final. Concluindo, chegando no final, alguém poderia perguntar, bom, essa é uma leitura, espero, interessante, da peça, mas o que isso tem a ver com o ceticismo? No sentido em que nós, filósofos, falamos de ceticismo sobre outras mentes. O Otello não está em momento algum, por exemplo, perguntaria o interlocutor, duvidando da existência de desdêmona, certo? A ideia é justamente que o ceticismo, filosoficamente compreendido, na versão que nós estamos acostumados a compreender o ceticismo, nessa versão intelectualizada que o próprio Otello prefere assumir, é o que o Cavell chama de uma história de fachada, que encobre uma dúvida ainda mais profunda e importante. E aqui eu gostaria de citar uma última passagem, um pouco mais longa que eu espero resume um pouco a posição do Cavell. O Eduardo disse que eu poderia ficar falando 30 minutos só dessa citação e eu brinquei que, em certo sentido, foi isso mesmo que eu fiz. Então, essa citação resume um pouco o ponto. Isso está na sessão 4.1 do Randall. Nada poderia ser mais certo para o Otello do que que desdêmona existe. Ela é de carne e osso, é separada dele, é outra. Essa é precisamente a possibilidade que o tortura. O conteúdo de sua tortura é a premonição da existência do outro, portanto, de si próprio, de si mesmo como dependente e como parcial. Além disso, de acordo com minha leitura, as suas declarações de ceticismo a respeito da fidelidade dela são uma história de fachada para uma convicção mais profunda, uma dúvida terrível encobrindo uma certeza ainda mais terrível, uma certeza inefável. Mas, justamente, isso é o que vim desde o início apontando como sendo a causa do ceticismo, a tentativa de converter a condição humana numa dificuldade intelectual, num enigma, interpretar uma finitude metafísica como uma falta intelectual. A tragédia é o lugar em que não nos é permitido escapar das consequências ou do preço dessa história de fachada. Qual é esse preço? Que a falha em reconhecer o melhor caso do outro é uma negação daquele outro, pressagiando a morte do outro, o qual é transformado em pedra ou dependurado. E a morte de nossa capacidade de reconhecer como tal, a transformação de nossos corações em pedra ou sua ruptura, a reflexividade necessária da tortura espiritual. Bom, se o que eu disse até aqui não esclarece em alguma medida essa passagem, seria difícil eu tentar resumir, mas a moral da história, retomando ao início, em que sentido para o Cavel essa peça não serve apenas como ilustração para a filosofia, mas tem algo de substancial a nos dizer, se a leitura do Cavel está correta, o que essa peça e outras tragédias do Shakespeare mostram é que há algo que nós, filósofos, costumamos tratar como ceticismo, não que isso esteja exatamente incorreto, mas que nós não fomos fundo o bastante, que há algo ainda mais fundamental por trás do ceticismo, que é esse descontentamento com a finitude. Então, é nesse sentido que a peça permite interpretar o ceticismo moderno e vice-versa, o ceticismo moderno permite interpretar a peça, descobrindo algo de mais fundamental. É isso. Obrigado a todos. O pano de fundo do professor Jonas me deixa mais livre para pensar em voz alta com vocês aqui, em alguns tópicos que eu vou tentar, no texto que nós vamos escrever a quatro patas para o livro, tentar colocar isso, martelar esses meus pontos no texto final, então, com a ajuda de vocês e com, eventualmente, as perguntas de vocês, essa tarefa vai ficar mais fácil. E o meu ponto vai ser fazer um certo papel de água em relação à interpretação do Cavell sobre o Telo, levantando alguns pontos onde as concordâncias não são exatamente muito profícuas. o primeiro que me chama a atenção é que a leitura do Cavell é extremamente influente. O Cavell, aliás, é um autor que é bastante, muito mais lido entre críticos literários no ambiente acadêmico dos Estados Unidos, especialmente o pessoal que lida não só com crítica literária, como também com crítica de arte em geral, cinema em particular, do que provavelmente na filosofia. Na filosofia, me corrija o Jonas se eu estiver errado, o Cavell, mesmo no ambiente norte-americano, é meio que outsider, apesar de ser um professor de Harvard, vivo ainda e influente em várias frontes, mas digamos que na literatura ele é bastante influente, mas também na literatura, na crítica literária, ele recebe também, óbvio que, contrapontos. Alguns dos contrapontos eu vou citar aqui de pessoas que não exatamente concordam com a posição dele. E a mais forte das afirmações do Cavell é essa que o Jonas citou, da introdução do Design and Knowledge, que é essa coletânea de ensaios sobre Shakespeare, onde ele diz o seguinte, a minha intuição é que o surgimento do ceticismo, tal como aparece nas meditações de Descartes, já está em plena existência em Shakespeare, a partir do momento das grandes tragédias, nos primeiros anos do século XVII, na geração que precede a geração de Descartes. Ou seja, então, essa é uma afirmação bastante audaciosa, vamos dizer assim, dizer que o ceticismo cartesiano já está praticamente lá instaurado em 1603, vamos dizer assim. O que eu vou procurar é defender uma posição intermediária. Eu vou apresentar a diferença entre o ceticismo cartesiano e o ceticismo pirrônico ou neopirrônico, fazer um mapeamento muito provisório, vamos dizer assim, de influências do pirronismo em Shakespeare, e também de alguns elementos que antecipam essa posição cartesiana. E, portanto, eu não vou subscrever totalmente essa tese de uma full existence, de uma existência plena do ceticismo cartesiano em Shakespeare. E eu começo com uma crítica que foi feita ao Cavell, por um autor chamado William Hamlin, num livro absolutamente fantástico, chamado Tragédia e Ceticismo na Literatura do Início da Época Moderna na Inglaterra de Shakespeare. É um título imenso, é um livro de 2005, onde ele esboça como que o ceticismo de fato entrou, vamos dizer assim, na literatura elizabetana e pré-elizabetana, examinando N fontes, N fontes literárias, N fontes filosóficas, e, lá pelas tantas, o Hamlin acusa o Cavell de fazer uma interpretação ahistórica. Ele diz, mas como nós já vimos nos capítulos anteriores dessa situação que eu estou fazendo, das formas do ceticismo filosófico às quais Shakespeare e Marlowe poderiam estar expostos, foram principalmente aquelas derivadas das orientações pirrônicas e acadêmicas da antiguidade. Então, é quase, é absolutamente certo que a gente possa dizer, segundo o Hamlin, que o Shakespeare leu tradução dos ensaios do Montaigne, por exemplo, que, para esse período, foi o principal e o mais influente intérprete, vamos dizer assim, desse ceticismo acadêmico e pirrônico. Em última instância, o Hamlin diz, olha, querer enxergar no Shakespeare o ceticismo cartesiano e não, preferencialmente, as versões acadêmicas e pirrônicas, é errar, historicamente. Então, um dos pontos, vamos dizer assim, da minha tentativa vai ser evitar essa acusação dizendo o seguinte, olha, uma resposta possível a essa acusação do Hamlin ao Cavell seria dizer o seguinte, se a literatura de fato faz filosofia, conforme o Cavell pretende, então, esperar da crítica literária ou filosófica apenas os recursos que o historicismo pode dar, saber quem influenciou quem, quem leu o quê, é uma forma pobre de crítica, ou seja, não é exatamente a forma mais recomendada de examinar um texto fazendo filosofia e querer exprimir desse texto tão somente essas referências históricas. Agora, é claro que para expor as diferenças entre o ceticismo de Montaigne e o ceticismo na versão cartesiana não é uma tarefa fácil, eu vou fazer uma caricatura aqui dessas diferenças tão somente para a gente se entender quanto a o quão relevante é ou não essa interpretação do Cavell. Primeiro, o ceticismo de Montaigne é de fato a mais difundida reapresentação de elementos do pirronismo à época de Shakespeare, portanto, a mais frutífera aproximação para uma leitura de tipo histórico-genealógica das suas obras, o que não quer dizer que seja a mais frutífera leitura do ponto de vista filosófico, estritamente falando. No entanto, não é essa adaptação moderna do pirronismo que interessa para a análise do Cavell, e sim essa suposta antecipação por Shakespeare de elementos do ceticismo cartesiano. Para medir o alcance da sugestão de Cavell, a gente precisa, primeiro, de um mapeamento das diferenças, então, entre Montaigne e Decay. Primeiro, sobre Montaigne, os ensaios são publicados originalmente por volta de 1580, e a primeira tradução mais influente, elisabetana, é feita por John Floreau em 1603, ou seja, então, exatamente a época em que o Otelo está escrevendo. Então, a gente teria que supor que quem será, independente de quem foi o Shakespeare histórico, ele estava lendo a tradução do Montaigne e escrevendo o Otelo ao mesmo tempo, praticamente ao mesmo tempo. Mas quais seriam, então, essas características desse pirronismo ou neopirronismo do Montaigne? E eu vou resumir elas naquilo que seria o percurso clássico do ceticismo, tal como o descrito nas hipotiposas do sexto empírico, que é aquele trajeto que tão bem descreve o porchat entre nós, que começa na diafonia, ou seja, que é o coro das vozes contrárias, você tem alguém que defende a proposição P e outro que defende a proposição não P, ou seja, o fato de que tem opiniões divergentes sobre o mesmo assunto, não contente com a diafonia, o cético reconhece a isostenia, ou seja, a igualdade de razões de quem defende P e de quem defende não P, o que leva o cético à suspensão do juízo, a famosa epoqué, que, por último, o reconhecimento da epoqué e da suspensão do juízo teria que gerar algum tipo de tranquilidade ou imperturbabilidade da alma, que é a famosa ataraxia. Então, as características, vamos dizer assim, centrais do que eu estou, do meu espantalho de cético neopirrônico na época da época elisabetana, seria alguém que estaria fazendo esse trajeto entre diafonia, isostenia, epoqué e ataraxia ao fim. Enquanto que a gente pode pensar que a diafonia e a isostenia são procedimentos ou passos eminentemente públicos, ou seja, só há coro das vozes contrárias, onde há mais de um. Ou seja, o cético da antiguidade seria exatamente aquele que está dialogando com pessoas, falando com pessoas, conversando com as pessoas, colhendo opiniões, investigando as opiniões, continuando investigando essas opiniões e fazendo esse inventário, que o Montaigne é exemplar, de mostrar como que as pessoas divergem sobre os mais diversos assuntos. e a isostenia também seria esse espaço onde se oferece e se recebe razões para P ou não P. E já, portanto, tanto a diafonia como a isostenia são processos necessariamente dialógicos, ou seja, que dependem dessa interação com os outros. E o cético pirrônico ou não pirrônico é aquele que, ao contrário do acadêmico, continua investigando. Ou seja, o acadêmico, enquanto que ele nega a possibilidade de qualquer conhecimento, o cético pirrônico é aquele que, simplesmente, diz, ok, a gente está nesse impasse, então, sigamos investigando. Agora, quais seriam as características próprias do ceticismo cartesiano? Eu vou falar de cinco, rapidamente, listar. Primeiro, a dúvida, ela tem esse caráter hiperbólico, ela não segue esse ritmo de diafonia, isostenia, epoké, ela tem um caráter metodológico, hiperbólico. Existe uma dúvida sobre a existência do mundo exterior, assim como uma dúvida sobre a existência das outras mentes, que a gente não vai encontrar, vamos dizer assim, salvo o melhor juízo, explicitamente, nas versões acadêmicas ou pirrônicas. Existe o ceticismo como algo a ser refutado e superado, ou seja, não há ataraxia possível, não há tranquilidade possível no estado da dúvida, o estado da dúvida é simplesmente um trampolim para você se escapar dela, e, portanto, o ceticismo cumpre uma função instrumental na construção argumentativa das meditações, quer dizer, é algo a ser iniciado e abandonado. Uma das acusações, vamos dizer assim, que se faz ao ceticismo cartesiano, que se fez, melhor, acho que até por um padre jesuíta, se não me engano, foi de que o Descartes estava fingindo esse ceticismo dele, que aquilo não era verdadeiro, aquilo era meio fake, para usar um termo atual. Ou seja, que o ceticismo, na verdade, o Descartes não tinha essa meta da ataraxia, e sim a fundamentação das pretensões, a conhecer, e que podemos pensar a Otelo, na verdade, como também uma espécie de cético fingido, metódico. Isso, a meu ver, ficaria evidente na obsessão de Otelo com a ideia de prova. A obsessão com a ideia de prova é exatamente a suspensão da epoca. Se o cético chega no reconhecimento da diafonia e da exostenia e suspende o juízo, o que ele está fazendo exatamente recusar qualquer tipo de prova como sendo algo definitivo. Quando o Iago apresentasse para ele a cena do Cássio segurando o famoso lencinho com pintinhas vermelhas, o Otelo ia pensar algo do tipo de pessoas. Isso aí pode ser N coisas, não simplesmente a prova da infidelidade da desdêma. Não existe suspensão de juízo ou tentativa de colocar isostenia na prova ocular que oferece a Otelo e a água. Então, uma tarefa a qual eu ainda vou fazer, espero que a tempo abro de fazer esse texto, essas observações virando um texto é exatamente recenciar, fazer o recenseamento dos momentos da peça onde essa ideia de prova aparece. Por exemplo, nas tentativas de Otelo de interrogar a desdêmona, a Emília, e mesmo nessa insistência, insistente busca por uma evidência conclusiva da infidelidade da desdêma. A gente pode comparar, por exemplo, essa sede por prova com o texto do Adversos Matemáticos, do Sexto Empírico, onde ele absolutamente coloca os matemáticos que a gente poderia traduzir como contra os sabichões, não é os matemáticos profissionais da matemática, mas qualquer tipo de prova, inclusive aquelas da geometria, por incrível que pareça, são colocadas em dúvida. Essa obsessão por uma prova cabal em Otelo é muito mais afim com a atitude cartesiana do que com a epoqué ou a ataraxia pirrônica ou neopirrônica, ou mesmo até com o ceticismo acadêmico. Então, um outro tópico que seria relevante nesse ponto é a ideia de uma prova ocular, a prova que o Otelo requer. Pois essa prova, por incrível que pareça, no contexto da peça, ela está isenta dos famosos trópicos pirrônicos e neopirrônicos, sob, por exemplo, a falibilidade dos sentidos. Em nenhum momento o Otelo pensa assim, parem um pouquinho, talvez eu tenha bebido demais, talvez não seja o lenço da desdêma. Não, isso simplesmente passa desapercebido, não lhe ocorre. E essa exigência parece sim incorporar uma espécie de dogmatismo. Ele mesmo diz, na famosa passagem da cena 3, ato 3, ele diz, eu quero ver antes de duvidar. I will see before I doubt. Ele diz isso com todas as letras pujadas. e já tendo a prova, diz ele, só me resta isso, mandar as favas amor e ciúme. Um outro ponto da interpretação do Cavel, que me parece um tanto quanto suspeitosa, é essa ideia de que o Cavel diz, aquilo que a filosofia conhece como dúvida, a violência de Otelo alegoriza ou reconhece como alguma forma de ciúme. ou seja, existe uma analogia profunda, interna, entre a ideia do ciúme que é expressa na peça e a ideia da dúvida filosófica. Agora, outra coisa que é uma tarefa inconclusa, que eu pretendo executar, é explorar essa alegoria da dúvida como ciúme e fazer observações sobre como que o ciúme aparece em outras peças do Shakespeare, por exemplo. E também comparar como que esse tema do ciúme, que ele é onipresente na literatura do período, aparece, por exemplo, em Lope de Vega ou Cervantes. O tópico do ciúme, mais do que uma analogia sob a dúvida, ou se a analogia é produtiva ou não, ela teria que ser produtiva não só para o Shakespeare, mas também para esses outros contextos, se o casal está correto. Se essa época está respondendo a essa ideia de um mundo sem fundamento, talvez a gente devesse expandir essa tentativa de analogia para, por exemplo, o Cervantes ou Lope de Vega, que são autores que também tratam do tema. Um outro ponto que o Cavell observa é o seguinte, se a operação cética cartesiana retira o conceito da dúvida do seu curso natural, deslocando-o dos jogos de linguagem habituais, como o Cavell diz, seguindo o Wittgenstein, o mesmo deveria ocorrer com o conceito de ciúme em Otelo, e de fato parece que ocorre. Por exemplo, a dúvida sobre a fidelidade de desdêmona não é uma consequência da interlocução com o Iago, dessa diafonia, mas de uma convicção prévia ou imagem subjacente da figura feminina que assombra o Otelo. Isso faz parte da interpretação do Cavell. E como indica, por exemplo, Zamiro, num texto chamado Double Vision, Filosofia Moral em Shakespeare, um texto muito interessante também, ele diz que existe de fato um consenso na fortuna crítica do Shakespeare, de Otelo, melhor, de que essas insinuações de Iago sobre a infidelidade de desdêmona não oferecem razões suficientes para explicar as razões de Otelo. Isso parece que todos os críticos concordam. Um outro ponto que liga a ideia de dúvida e ataraxia, ou a dúvida e a aceitação tranquila dos costumes, como nós podemos vislumbrar na estranha combinação de fideísmo e ceticismo em Montaigne. O que é a fenomenologia da dúvida no Otelo? Quando aproximada do ciúme, é tudo menos tranquila. A dúvida para o Otelo não é a tranquilidade, é hesitação, instabilidade, intranquilidade, é parvoice no limite. O que ele diz também no ato 3, cena 3, dizendo para o Iago, ele diz, olha, cresce que eu levaria uma vida de ciúme? Perseguindo sempre a cada suspeita novas mutações da lua? Não. Onde para a dúvida surge a decisão. Vai, troca-me por um bode? Se eu me puser a cismar em vans conjecturas e inchadas prognoses, a tradução é a última do professor de Santa Maria, agora me fugiu o nome dele. Isso, exatamente. se eu me deixar imbuir por tuas induções, na tradução do Lawrence. Essa caracterização, dessa instabilidade, hesitação, intranquilidade e parvoice da situação da dúvida, leva, na verdade, água para o moinho cético-cartesiano, ou seja, dessa dúvida simplesmente metódica, que é o que deve ser deixado para trás, superado. Isso não tem, na verdade, nenhum elemento aqui de pirrônico ou neopirrônico, a princípio. Essa analogia da dúvida com o ciúme também se desfaz na presença dessa tão desejada prova, tanto que se ele tivesse prova da infidelidade e desdêmona, como ele de fato estabelece essa relação quando vê o famoso lencinho, ele diz, mandaria as favas o amor e o ciúme. Ou seja, não é só o amor, o ciúme também. Um outro ponto muito interessante na observação do Carvel sobre essa relação entre ciúme e dúvida é algo que já está antecipado nas críticas literárias que o Collard faz ao Shakespeare. Diz o Collard, comentando essa peça do Shakespeare, ele diz o seguinte, o ciúme não me parece ser o ponto da sua paixão, da paixão do hotel. eu a considero antes como uma agonia de que a criatura que acreditava ser angelical, que enfeitava seu coração e quem ele não poderia evitar amar, que essa criatura se provasse impura e imprestável, uma lasciva vadia. E era uma luta não amá-la, diz o Collard, era uma indignação moral e arrependimento de que a virtude pudesse assim decair. Então, veja que já o Collard já também antecipava essa leitura do Cavell. Uma outra passagem do Collard, ele diz, não penso que exista propriamente falando ciúme no caráter de Othello, não há predisposição para a suspeita. Desdêmona diz com todas as letras para Emília que ele não era ciumento, isso é, não era de temperamento de ciumento, e ele mesmo diz verdadeiramente de si isso. As sugestões de Iago, diz Collard, são totalmente novas para Othello. Elas não correspondem a nada similar que existisse previamente em sua mente. E eu quero ver nesse comentário do Collard, afinal, um romântico por excelência e parte do cânone cavelliano, uma coincidência de opiniões com a posição de Cavell sobre o papel secundário do ciúme como a emoção que é própria do ceticismo. Por último, eu quero falar um pouco sobre essas ideias de diafonia, que são um tropo, vamos dizer assim, cético, que inaugura, vamos dizer assim, a investigação cética. Pensem, por exemplo, na representação farcesca do coro das vozes contrárias na abertura da peça. Pessoas gritando de fronte à casa de Brabâncio, levantando suspeitas sobre eventos que estão longe dos olhos dos espectadores e leitores. Portanto, longe de qualquer possibilidade de apresentar evidências adequadas, uma prova ocular do seu efetivo acontecimento. Diz lá o Rodrigo, olá, Brabâncio, ô senhor, eia. E o Iago, ô, acorda, Brabâncio, ladrões, ladrões, cuida da tua casa, cuida da tua filha e dos teus cofres. Ladrões, ladrões. Brabâncio aparece na janela de cima. Brabâncio, o que foi? Por que esses gritos horríveis? O que aconteceu? E o Rodrigo, senhor, a sua família está dentro de casa? Estão trancadas as portas? Por que a pergunta? Cristo, o senhor foi roubado, vista o casaco. O senhor foi golpeado na alma, no peito. Agora, nesse instante, um carneiro preto, velho, está cobrindo a sua ovelha branca. Levante, toque o sino, conclame essa gente roncando, ou o demônio vai transformá-lo em avô. Ou seja, essa cena inicial me parece ser exatamente uma representação de uma cena de diafonia. O desacordo, vamos dizer assim, dessas vozes contrárias, inclusive vozes ruidosas, no meio da madrugada veneziana, levantando a suspeita sobre o que, de fato, está acontecendo dentro da casa do Brabâncio, que, para quem não sabe, é o pai da Desdemo. Então, o que a gente tem, além do tema da diafonia, uma fala muito interessante do Iago, melhor, do Otelo, na cena 3, no ato 3, cena 3, onde ele diz o seguinte, dizendo para o Iago, speak to me as to die thinking, ou seja, peço-te, Iago, fala comigo como se estivesse falando contigo mesmo. O que eu quero ler aqui? Eu quero ler aqui exatamente o descolamento. O Iago está conversando com o Otelo, e o Otelo pede para ele, fala comigo como se não estivesse aqui, fala comigo como se fosse só você pensando. O que é essa cena? Essa cena é exatamente a transformação da diafonia em monólogo. Quer dizer, é essa passagem, vamos dizer assim, do tropo tradicional do ceticismo pirrônico e neopirrônico para os cenários cartesianos de isolamento da dúvida cética. Ou seja, me parece que aqui sim, a gente tem um ponto onde a gente pode validar essas antecipações eventuais do ceticismo cartesiano no Otelo. Um outro momento onde isso aparece é também na cena 3, onde existe uma espécie de ecoar dos pensamentos do Iago pelo Otelo. O Otelo diz, mas ele não é honesto, se referindo ao Cássio, e o Iago diz, honesto, senhor? Sim, honesto. senhor, por tudo que sei, e o Otelo, o que estás pensando? Pensando, senhor? Então, você vê que tem essa repetição de falar honesto, pensando, etc., e o Otelo diz, bom, pensando, senhor, Céus, tudo, tu me ecoas em tudo? Então, essa cena também é uma cena de transformação de diálogo em monólogo, ou seja, como se aquilo que está se passando ali, na verdade, fosse um processo interno do próprio Otelo. E um dos pontos de viragem do pirronismo para o ceticismo cartesiano seria exatamente a passagem da troca interpessoal de testemunhas e opiniões, que é o espaço de adiafonia, para o acerto de contas solitário do exercitante das meditações direto com a razão. E aqui eu tomo a expressão exercitante no contexto e significado que ela adquire, por exemplo, nos exercícios espirituais do Loyola. Vamos fazer uma referência aqui ao fundador disso tudo. Ou seja, de tudo, da Unicinos. Ou seja, é muito comum os intérpretes de Descartes pensar, por exemplo, os exercícios das meditações como sendo uma espécie de replicação dos exercícios espirituais do Loyola. E eu acho que essa sugestão, uma sugestão que eu comprei numa época que o Paulo faria, falando sobre isso, e depois de ver a série isso eu acho que tem, de fato, interessante, tem fundamento. E um dos mecanismos pelos quais isso opera é exatamente o isolamento, desse exercitante que está fazendo essa meditação. Os mecanismos do gênio maligno e o argumento do sonho são expedientes de isolamento que seguem o ritmo cênico ditado pela primeira meditação. Como é que começa a primeira meditação? Agora, pois, que o meu espírito está livre de todos os cuidados e que consegui um repouso assegurado numa pacífica solidão, e aí começa. desconsiderar a agência Diago na produção da dúvida de Otelo sobre a fidelidade desdêmona é também um expediente de isolamento que mimetiza esse expediente cético cartesiano de se colocar sozinho lá numa estalagem da Holanda refletindo agora em pacífica solidão sobre o que pode ou não conhecer. A transformação do diálogo de Diago com Otelo em um monólogo de Diago consigo mesmo na presença tão somente acidental do Otelo. Isso seria o que? Uma negação dessa relação básica do reconhecimento, a saber, cenários genuínos de conversa. Daí a importância que o Cavel dá para as animadas discussões entre os casais desfeitos, por exemplo, nas suas comédias do recasamento, que é um outro livro fantástico do Cavel sobre o cinema. Conversas que, aliás, são tidas por Cavel como ecos dos diálogos espirituosos das comédias de Shakespeare. Outra observação de um autor importante sobre essas relações da análise do Cavel com o Otelo é Andrew Cutrofello, num livro chamado All for Nothing, Hamlet's Negativity, ele diz o seguinte, a chave para silenciar o cético dentro de nós reside não em conhecer os outros, mas em reconhecê-los, usando essa distinção que o Jornal já explicou. Nós reconhecemos os outros nos envolvendo em conversas com eles. A perda de Otelo da habilidade de conversar, especialmente com Desdêmona, chega ao extremo quando ele colapsa num balbuciar incoerente no ato 4, cena 1, onde ele diz não são as palavras que me fazem tremer assim, ar, nariz, orelhas, lábios, não é possível, confessa o lenço diabo, ou seja, esse balbucio incoerente do Iago seria exatamente essa impossibilidade de conversar de alguma maneira. Uma última observação sobre o ritmo, o ritmo da peça, esse ritmo do ceticismo que o Carvel acha que está mimetizado aqui também. Primeiro, uma observação geográfica. A distância entre Veneza e Chipre, você sabe que tem uma parte da peça que se passa exatamente sobre isso. O hotel é mandado para Chipre pelo Senado de Veneza e essa distância é de aproximadamente 2.100 km, ou seja, uma viagem de dois dias se você for a 50 km por hora. Imagina na época, não faço nenhuma ideia de quanto os navios do hotel poderiam trafegar, mas são 2.100 km que passam em quanto tempo na peça? Assim. Um comentário do Bradley, que é um intérprete muito acurado de um livro já de 1918 sobre o hotel, ele diz o seguinte, essa peça hotel não é somente a magistral dentre as tragédias quanto a construção. O seu método de construção é não usual e o seu método pelo qual o conflito começa tardiamente e avança sem pausa apreciável e com uma veloz aceleração para a catástrofe é a causa principal da dolorosa tensão de escrita. Ou seja, já lá em 1918 alguém já estava, um crítico importante, já estava chamando atenção para esse ritmo acelerado da peça que, se a gente for ver, forçando a analogia do Cavel, a gente pode comparar o ritmo frenético das meditações. Quantos parágrafos são necessários para passar dos conhecidos trópicos pirrônicos, sobre, por exemplo, a ilusão dos sentidos, para o ceticismo hiperbólico? É rápido. Exatamente esse mecanismo do objeto indeterminado, do objeto geral, não do objeto específico, que faz essa aceleração ser possível no argumento. E agora, do meu ponto de vista, vamos dizer assim, analisando dessa desconstrução entre diálogo e monólogo, que acontece toda hora na peça, para mim, a raiz da precipitação cética na peça é exatamente o caráter monológico, ou seja, essa ausência de pausas e vai e vem típicos das cenas de diálogo. Todas essas transformações dos diálogos em monólogos, entre o Otelo e o Iago, por que elas são precipitadas? Por que as convicções do Otelo em relação a Desdemo são tão rápidas? Porque tudo ocorre na cabeça dele, numa espécie de fluxo, onde não tem essas pausas necessárias para a gente se colocar a ouvir o que os outros têm a dizer. Se ele, por exemplo, conversasse mais com Emília, com a própria Desdemo, ou com, sei lá, com os outros personagens da peça, talvez esse ritmo fosse menos acelerado. Bom, então, como vocês viram, essas aqui são algumas observações que eu vou tentar, fazendo um exercício, talvez, um pouco difícil, martelar para fazer caber, em alguns casos não vai caber, na interpretação que o Cavel oferece do Otelo no texto que a gente pretende produzir aqui para o evento. Obrigado. Bom, a gente tem aqui ainda, eu corri aqui para a gente ter pelo menos um tempo razoável de perguntas, então, por favor. Bom, primeiro, para dizer assim, que eu nunca li uma palavra sequer de Cavel, e segundo, que eu fiquei extremamente impressionado, e terceiro, eu gostei assim de dar um feedback e um comentário de vocês para aprofundar, porque acho que é realmente muito interessante, muito instigante. Primeiro, assim, totalmente de acordo com essa posição do Cavel, realmente de não instrumentalizar a literatura por parte da filosofia, acho que realmente esse é um caminho, ou seja, a literatura tem realmente um potencial filosófico que talvez é anterior e até em alguns momentos corretivos da própria tradição filosófica, essa é a tua proposta por meio do conceito, se é assim que eu... E fantástico, Grande Sertão Veredas para mim é um romance filosófico. A peça, então, de Otelo, que vocês trabalharam muito bem, ela não é apenas uma ilustração, mas ela, tu usou ela como uma forma de leitura mais coerente do conceito de ceticismo, ou seja, a própria filosofia, foi assim que eu entendi o que vocês apresentaram. Bem, e aí vocês colocaram a questão assim, o ceticismo já está presente em Shakespeare, já estava presente, obviamente, antes, e, num certo momento, você colocou assim, bom, em Descartes, ele resolve colocando Deus, então, o ceticismo tem um certo... Mas, num certo momento, vai acabar o ceticismo. A genialidade de vocês terem trabalhado Shakespeare é que, no lugar de Deus, o Shakespeare põe o humano como o fundamento, entre aspas, para resolver isso. Bom, aí vêm as questões que eu queria colocar. Então, interpretar essa peça, na verdade, foi uma forma de remodelar esse conceito do ceticismo a partir da própria noção de finitude. Por isso, o título é Ceticismo e Tragédia, eu li em algum lugar isso aí. Fantástico. Essa é a proposta da tradição. Como vocês... Aliás, esse coloque aqui tem essa coisa fantástica de duas tradições, analítica, vamos dizer, continental. Na tradição heideggeriana, a hermenêutica da facticidade tem exatamente essa mesma função. Mas eu quero perguntar para entender mais ainda. Então, o ceticismo não é uma forma de esconder a finitude, não é uma forma de fugir dela, mas é uma forma, na verdade, se eu entendi bem, Cavel, de a gente aprender a lidar com ela, a trabalhar com ela. Então, aí, nesse sentido, o ceticismo não é uma coisa intelectual, não é alguma coisa que foge da realidade, mas ela mesma é trágica, é um modo de se aprender a lidar a partir do humano com a finitude. bom, aí a minha pergunta é, bom, qual é que é a novidade, então, dessa proposta? Se em Descartes, o ceticismo, ele acaba quando a gente dobra os joelhos diante de Deus, e aí supera, em Shakespeare, na proposta do Cavel, na verdade, continua a tremer mais ainda e não vai acabar. Então, o ceticismo, e ele acaba em Descartes, em Cavel, ele continuaria permeando toda a obra, vamos dizer, faria parte do processo, entende? Ele estaria sempre presente, não terminaria como termina no caso em Descartes. Então, a tragédia, nesse sentido, o ceticismo, ele tem uma função muito mais, ela não é pedagógica só, ela parece um modo em que o leitor vai ter que sempre se confrontar com a própria finitude, por isso, essa parte final do teu texto, achei realmente genial. Então, daí um conceito muito mais amplo de ceticismo do que o ceticismo que a filosofia defende, é isso que vocês estão tentando defender, e eu queria que tu comentasse um pouco mais isso, porque realmente achei fantástico se eu entendi correto. vou tentar comentar algumas das perguntas, todas muito boas, agradeço, fico contente que tenha interessado. Eu vou começar com essa ideia de que no lugar de Deus Shakespeare coloca o humano, me interessa, isso é algo que eu não pude também explorar, tem várias coisas que eu queria ter feito e não deu, talvez a gente faça algum dia, no texto ou não, mas um ponto que o Cavel salienta é que eu, antes, alguém discutiu aqui na mesa a possibilidade de Descartes ter sido filósofo da alteridade, eu ouvi isso, e eu fiquei pensando em que sentido. O Descartes, em certo sentido, a prova da existência do mundo exterior e de outras mentes passa por uma prova da alteridade, só que no caso dele a alteridade é dada por Deus, Deus é o outro que eu descubro na minha mente. E o Cavel sugere, então, essa é uma possibilidade, se eu estou disposto a seguir por esse caminho, se eu não estou disposto, quais são as alternativas, e aí acho que, nesse sentido, isso é algo que eu tenho que pensar um pouco mais, mas eu acho que eu concordo com essa ideia. Bom, eu devo colocar, então, se não Deus, algo finito, um outro ser humano, no lugar de Deus para conquistar essa alteridade e, de alguma maneira, reconectar com o mundo e com o outro. E, de fato, acho que esse é um tema caro ao Cavel e por isso que o Cavel vê uma relação íntima entre o ceticismo sobre outras mentes e o ceticismo sobre o mundo externo. Eu não pude falar muito sobre o ceticismo sobre o mundo externo hoje aqui, mas isso está no claim of reason. e acho que, pelo menos, vou colocar como uma pergunta, uma hipótese, a ideia de que o ceticismo, de que superar o ceticismo sobre outras mentes, em alguma medida, é uma condição ou, pelo menos, talvez seja, no mínimo, um modelo do que seria superar o ceticismo sobre o mundo externo, reconhecendo a alteridade e reconhecendo que eu não sou, portanto, infinito, que eu sou dependente, que eu sou finito, etc. Então, isso teria que, em alguma medida, isso passa pelo reconhecimento da existência de um outro finito e tem um análogo disso no caso do ceticismo sobre o mundo externo. E isso se conecta com esse segundo ponto, se o ceticismo é um... O que é o ceticismo para o Cavel? Se o ceticismo acaba, se ele não é só pedagógico, várias formulações. É complicado, porque, se eu entendo, esse é um ponto muito difícil que eu levei alguns anos para conseguir dizer alguma coisa clara ou, pelo menos, tentar dizer algo claro sobre isso. Mas o Cavel parece estar sugerindo que há uma versão do ceticismo, que é a versão com a qual nós estamos mais acostumados a lidar em filosofia, que é intelectualizada, e essa é uma forma de fugir da finitude, uma forma de encobrir a nossa finitude. Então, ao invés de eu reconhecer a minha dependência do outro, a necessidade de me expor e me abrir na relação com o outro, tem aquela imagem que eu citei de eu projetar a minha escuridão sobre o outro. Então, eu fujo da questão, só que, tacitamente, eu estou, em alguma medida, me colocando de fora. Então, isso é um pouco, me parece, o que o Otelo... Por isso, a ideia de que, no fundo, o que move o Otelo é um desejo por invulnerabilidade, por não ser finito, não tanto o ciúme. O ciúme é uma história de fachada. Então, há uma versão do ceticismo que seria uma maneira de fugir, mas o Cavel fala que há uma verdade no ceticismo e, portanto, haveria uma lição a ser aprendida com o ceticismo que é de aceitação da finitude. E, por isso, eu expressei isso dizendo que... Eu até fiz uma conexão, sugeri uma conexão com Heidegger. Eu não sou um especialista em Heidegger, mas justamente para ver se geraria alguma discussão nessa ideia de que a nossa relação mais fundamental com o mundo não é cognitiva, não é epistêmica, que a relação epistêmica é derivativa, em alguma medida. E eu acho que o ceticismo pode levar... É um caminho para levar a essa atestação. Pelo menos é assim que o Cavel pensa. E aí é que eu vejo essa relação. Acho que tem um ponto ainda que é a verdade do ceticismo, não é só esse reconhecimento da finitude, mas no que diz respeito ao ceticismo sobre as outras mentes, é a possibilidade eminente da gente, de fato, não reconhecer no outro o outro. Ou seja, quem já casou mais de uma vez sabe como é que funciona isso. Ou seja, tem determinados momentos onde simplesmente você não tem mais essa capacidade de reconhecer o outro como o outro. Bom, isso é a parte da verdade do ceticismo, exatamente a possibilidade disso ocorrer. Alguém tem mais alguma pergunta? Muito obrigada, vocês dois, achei fascinante. Mas eu fiquei com uma pulga atrás da orelha sobre a questão da vulnerabilidade, da invulnerabilidade e o quanto isso poderia ter a ver com a moral, afinal de contas. já que a gente está falando de um não reconhecimento que leva a uma espécie de irresponsabilidade. E aí a minha questão é, na verdade, assim, como é que a gente remedia isso? Ao mesmo tempo, se a filosofia encara o ceticismo da maneira como o Cavel está dizendo, de forma intelectualizada, o quanto a própria filosofia não endossa justamente o desejo de Othello da invulnerabilidade. Mas aí eu estou, na verdade, colocando a questão para ver o que vocês me dizem em termos de remédio e saída, porque a posição pirrônica, pelo menos, tem uma certa proposta. E aí eu concordo com o Luiz, quer dizer, bom, e daí? Nós não vamos colocar nada no lugar? Eu não sei se eu tenho uma resposta. Bom, muito obrigado pela pergunta. sobre remédios e saídas, mas sobre a primeira parte da tua pergunta, sobre se a filosofia não está se colocando nessa posição de invulnerabilidade. Só uma anedota pessoal, autobiográfica. Eu comecei a minha tese de doutorado com uma citação do Unamuno, em que, eu não lembro dela de cor, mas é basicamente o que ele está dizendo, que a filosofia é uma tentativa de escapar dessas pressões do cotidiano, intelectualizando isso em problemas puramente teóricos. Então, eu acho que, em grande parte, a filosofia é isso. Eu não estou dizendo os filósofos lá, as pessoas, os outros. Estou falando sobre nós. Acho que é um dos impulsos que nos leva a intelectualizar os problemas, é tentar tratar deles dessa maneira. Mas qual é o remédio? Eu acho que as tuas preocupações sobre a capacidade ou não da literatura ter algum, algo a dizer do ponto de vista do método para a filosofia ou uma espécie de corretivo para a filosofia é exatamente nessa direção. Se você lê a peça do Otelo e você diz, bom, eu não estou muito disposto a, sei lá, sufocar a minha esposa por dúvidas vãs. O que você vai fazer nesse outro campeonato? Se você reconhece que a filosofia está intelectualizando essa dimensão da alteridade, por exemplo, do reconhecimento da alteridade, bom, nesse caso, o texto literário é a vacina que você precisa para não incorrer nesse descolamento do cotidiano, vamos dizer assim, o descolamento do senso comum em relação aos problemas do reconhecimento do outro. É exatamente não fugir para a filosofia quando você tem um problema que a literatura está te esfregando na tua cara. Aliás, já que o Eduardo falou nisso, só quero enfatizar, eu já li, mas talvez fique mais claro agora que o Eduardo disse isso, quando o Cavel diz que a tragédia é o lugar em que não nos é permitido escapar das consequências ou do preço dessa história de fachada. Então, onde que nós podemos escapar? Na filosofia entendida dessa maneira mais intelectualizada. Então, a tragédia, eu acho que é um caso em que a gente não pode escapar. Eu não iria tão longe e eu posso dizer que é o único. Enfim, eu acho que tem outras maneiras. Talvez dê para fazer a filosofia de outra maneira, se eu quero pensar. Acho que alguns filósofos fazem. Gabrieli? Interessaria ouvir um pouco mais sobre essa relação entre ciúme e ceticismo. Você, já disse que talvez fosse uma fachada, seria mais a questão da invulnerabilidade, mas eu queria ouvir um pouco mais, Eduardo, talvez sobre isso. Obrigado. Na verdade, a citação do Carvel é dizer que o ciúme do Otelo, essa violência do Otelo, é uma alegoria da dúvida filosófica. E esse é um dos pontos da leitura do Carvel, onde eu acho que a coisa faz um pouco de água. Porque, na verdade, primeiro, tudo que é provocado pelo ciúme do Otelo é algo que é independente, vamos dizer assim, desse rumor da diafonia do Iago. E quando o Otelo, na verdade, o que ele quer é escapar da situação da dúvida. Então, se o ciúme é a alegoria da dúvida, o ciúme acaba quando acaba a dúvida, quando você tem uma prova, vamos dizer assim, do que você quer. E eu acho que as evidências para isso, vamos dizer assim, na peça, elas não conseguem levar muito nessa direção. Especialmente se você pensar que a dúvida filosófica aqui é a dúvida cartesiana. Eu acho que essa imagem cabe bem, não cabe bem no caso do ceticismo pirrônico, porque a dúvida não tem essa dimensão trágica, muito pelo contrário. A dúvida é exatamente o exercício que você faz para alcançar o quê? A imperturbação. É só pela dúvida que você chega na imperturbação. Se você não tem o processo da dúvida, você não tem a traxia. E isso cabe bem no caso do cartesiano, no caso do pirrônico não cabe. Então, quando você tem essa dupla dimensão do ceticismo no Shakespeare, parte da analogia funciona quando você pensa no Descartes, parte da analogia não funciona quando você pensa na tradição acadêmica ou pirrônica ou neopirrônica. Então, eu acho que, e a minha visão é de que, de fato, não existe essa full existence do ceticismo cartesiano no Shakespeare. Portanto, a analogia não vai até onde viria ir. E não vai até onde viria ir nos textos do Shakespeare, muito menos no Loppe de Vega, muito menos no Cervantes, se você pega um conjunto mais amplo de evidência literária para examinar essa analogia, como eu acho que ela se esborou muito mais facilmente. Então, uma das minhas, meus senões a essa leitura é exatamente essa tentativa de conectar ciúme com dúvida na peça como sendo uma alegoria da dúvida cética cartesiana. Eu acho que não funciona muito bem, não sei se eu deixei mais claro o meu ponto. Bom, eu acho que o nosso tempo já fechou. Agradecemos ao professor Eduardo e ao Jonathan. E agora, às sete horas, teremos a palestra 19h30, ok, a conferência de abertura Alma Trágica de Platão, com o doutor Gabriel Corneli e o comentador e o comentador, doutor Eduardo Wolf. E vemos vocês em seguida, então. Obrigada. Obrigado. 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 Obrigado.